As delegações chegaram a Cacoal para a nona edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia. As 13 cidades foram representadas por seus atletas. Entrada oficial das bandeiras, execução do hino nacional e bandas locais iniciaram a festa. Em seguida, as apresentações culturais com destaque para a dança. A pequena Cauane confessou o nervosismo. Mais ou menos, um pouquinho. A gente vai apresentar uma dança. Mas o nervosismo é comum antes das apresentações em público. Um pouquinho, a gente sempre fica, mas já estou há três anos aí, então a gente já está um pouco acostumada. Mas foi só aquele friozinho na barriga que não atrapalhou o desempenho das pequenas. A responsabilidade de encerrar a festa ficou com o grupo Corre Campo de Porto Velho. De abrir os Jogos Intermunicipais do estado de Rondônia, isso é muito gratificante. Se Deus quiser, nós viemos para fazer um bom espetáculo. E assim foi a abertura da nona edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia. A competição iniciou hoje com as modalidades de handball, basquete, capoeira e atletismo.